Fala galera, aqui é o Eric, tentando trazer mais um gameplay que deve ser o 15º vídeo que eu tento gravar aqui Bem, eu vou no mid, provavelmente é a Lissandra que eu vou jogar contra Então por isso eu vou sair de bota, 4 potions, full sustain Bem Eric, por que você tá saindo de bota? No Vladimir geralmente você pode sair tanto de Doran's Shield, o escudo de Doran Como também se sair de bota Eu preferi sair de bota pra eu conseguir dar um engage, desengage, engage, desengage, etc. mais rápido pra cima da Lissandra Vamos ver se eu consigo ganhar dela no sustain, né? Tentar tirar ela da lane só por causa do meu sustain, essa que vai ser a minha ideia Bem, eu tô indo de Ghost porque Ghost recebeu até uns buffs recentemente A habilidade é muito boa e ela tem uma sinergia legal com o Vladimir Você dá Ghost, você sai correndo pra cima da galera e sai metendo louco, né? De Vlad, tipo, ele ter essa mobilidade de velocidade de movimento é muito importante e pode te garantir umas fights Fora também que ajuda bastante ele na mecânica de kiting que ele tem Ainda mais depois que você já fechou a Relay, ele ganhou uma mecânica de kiting muito forte Tá, eu vou perder a maioria desses minions aí provavelmente Opa, peguei um Vai dar pra pegar eles direitinho Bem, lane phase, essa lane phase contra a Lissandra vai ser basicamente isso Eu farmando, eu nem diria tentar sobreviver a lane phase porque eu acho que não dá pra acontecer nada demais por ambas as partes Ah, perdi a catapulta É sempre bom tentar pegar a catapulta, né? Porque é o... é um minion que dá mais gold, né? Ela te concede bem... nossa Meu Deus, o que tá acontecendo? Ela te concede bem mais gold Ó, o Kha'Zix tá tentando vir aqui Oh, faltou um outro ataque e eu matava ela Foi por pouco, hein? Se o head do Kha'Zix estivesse procando ainda... opa Bem, fui bem paciente ali Eu só ia dar o flash se ele tivesse usado o flash também Aí eu dava flash pro flash, sabe? Outra coisa interessante que eu ainda não comentei também com vocês é que... A Lissandra tá de TP Enquanto eu tô de ghost Bem, ela acaba tendo... E eu também não consigo cancelar o TP dela, né? Isso é uma coisa bem bad também Então eu tenho que tomar cuidado e ficar de olho quando o Kha'Zix for gankar bot Porque se não, se a Lissandra der um TP ali no bot, cara A coisa complica Principalmente agora, depois do level 6 Sempre que você vê que você vai receber um gank que faz par Você precisa de ajudar o cara que tá gankando, sabe? Ele não tá vindo não, mas... Ah, ele resolveu voltar Não acredito Não acredito Blitz pega ela? Pega Eu não vou lá Ah, ela vai tomar Execute, não acredito Eu podia ter dado Ghost em vez de flash desde o início Bem, foi mais falha minha do que tudo ali agora Eu tinha certeza que eu ia matar ela naquele combo de EQ que eu dei logo depois do flash Mas tá, tirei ela da lane E... Eu fiquei aqui na lane mais um tempinho Vamos tentar ver o lado bom das coisas É, aquilo lá, vamos continuar o mesmo esquema Tentar esperar um gank pra fazer alguma coisa Nossa Fiquei com medo de morrer ali agora, tá? Tava tankando os Minions Bem, boa casicão Fiz aquele gank aí Da hora Olha só a bot lane Morreu, Morgana E Lucian Meu Deus, Lucian, mandou bem É, morri Meu Deus, a Kali Esse TP da Kali foi a raiz de aguentar O Trandall tá de Ignite, cara Meu Deus Famosa Dynamic Q, pô O nick do cara é muito bom Vai lá, Trandall Faz a sua aí pra Deus ver, então Leva a torre aí Se eu matasse o Kong aqui, ia ser engraçado Ah, ele curou pra caramba Ele esmaitou, velho Roubei o Red, agora que eu vi Eu fui pra tentar matar ele, tá ligado? Tá, roubei o Red, pelo menos É muito bom o cara tá jogando de Kha'Zix e tem tipo um Vlad Mid, porque eu não preciso do Blue E aí ele ganha toda a XP, fora o Buff, né? Que é importante, que ajuda muito ele também Vem! Isso! Vamos tentar chegar no bot Vamos chegar no bot Ah, não acredito Ah, não acredito Opa Que bom A gente podia fazer esse drag aqui Só iniciar o drag assim mesmo O que o Trandall tá fazendo? Boa, Kha'Zix Mas o Kha'Zix tá muito low já Bem, pegamos o drag E é um drag importante Que é o do oceano Que é um drag de sustain, né? Tipo, e o nosso time é full sustain, sabe? Eu tenho um Vlad, eu tenho um Trandall Ah, galera Deixa, deixa Volta Tá, se o Luciano morrer ali Que eu acho que ele não vai morrer Tá ótimo Boa, Blitz Caralho Deu muito bom pra gente Só os caras saberem que agora Eles têm que voltar pra debaixo da torre Eu e o Trandall A gente leva isso aqui Suave, suave Eu tô muito tankist E tipo, a Lissandra Ela faz uma coisa Ela entra e explode alguém, sabe? Só que eu tô tão tankist Que ela não consegue Fazer isso comigo Ela não consegue fazer A única coisa que o campeão dela faz Isso ferra muito ela Principalmente agora E depois, assim Late Game A Lissandra Ela tem ainda bastante, né? Esse poder dela De explodir alguém Mas Não é igual no início do jogo Late Game já tem Kajin Late Game já tem QSS No Lucian E por aí vai O Dive em League of Legends É tipo A maneira mais fácil De você acelerar uma partida Ai, nossa Eu fui muito Coque ali agora, né? Mandei muito mal De ter feito aquilo Fiz merda Mas chegou a Kali também Tipo Eu Ignorei Aqui era a Lissandra Que eu tava dando o Dive A Lissandra só ciltou E me ignorou também Foi bem feio isso Mas tá bom Foi bom A gente Cheguei Matei a Sivir Matamos a Morgana Ah, o Trandor Tá indo pra Trinity Aí sim, cara Ele vai Nossa Esse cara Ele vai levar a torre Tipo, muito rápido Vai ser bizarro Vai, Kha'Zix Foge Nossa Tomou Boomerangada É, o Bliton morreu também O Bliton tem flash? Não Já flashou Então tá Morro Duas kills Não bobeiro É Foi Não precisava desses dois caras ter morrido 4 kills Porque A morte minha E a do Lucian lá também Iniciozinho foi bobo também Foi bem bobo Tomar cuidado com a Lissandra Lissandra dá um engage aí no Lucian Trandor tá Nossa Meu Deus É É aquilo ali Leva agora Leva Nossa Eu deixei Muita gente Low Kha'Zix Matou Não Cara Eu consegui Eu acho que meu ult pegou em No 5 Esse par Eu dei tipo Muito dano Mas tipo assim O Lucian foi Insta Morto O Blitz Sei lá O Blitz Não faz muita coisa Já tinha Rucado Já tinha feito Tudo que eu pedia fazer E o Kha'Zix Não entrou na luta Se passe o Kha'Zix Tivesse entrado Depois que eu Tenho todo mundo Ia ser animal Ah Ah Levamos Inib Show Nossa Eu não matei Essa Seviro O cara O cara Aguentou O maluco Famoso Reporte a Kala A Kala E a Lodiob O famoso Detetive da Riot Ah Não consegui dar poça É Ai Kha'Zix Não Kha'Zix Pô Nosso time A gente pega umas Vantagens bizarras Só que aí A galera explica Sabe Isso Solo kill É padrão Já Tipo Igual agora A gente se pá A gente levava Um inibidor A gente não vai levar nenhum Tá vendo O Trandor vai ter que Ou ele vai correr Ou ele vai morrer Mas não levou O inibidor A gente podia ter levado Aquele lá em cima Mas como a galera Sei lá Foi gananciosa O caso foi farmar Sei lá O que ele foi fazer Bobeira né Vamos lá Vou pegar mais um drag Se a gente pegar mais um drag De fogo Cara Nossa Um drag do oceano E dois de fogo Nessa altura do jogo 30 minutos de jogo É muito forte Agora a gente consegue Barão rápido Só o Trandor vindo Se o Trandor vier A gente faz Caiu o Barão Boa clan O Blitz continua Falando que tá desistindo Do jogo Mesmo a gente ter dado A gente deu um Alt Rotate absurdo Nos caras agora Ah velho Esse V flashou Mata essa Lissandra Pelo amor de Deus Falta que o Trandor Leva tudo O Lucian não tá batendo Pula Pula Vaza Boa Kha'Zix O Trandor vai ganhar O jogo solo Vai Trandor É isso que o Trandor queria Então tá aí Trandor A luta que você queria A gente fez pra você Ganha o jogo aí Vai lá menino Nossa Eu vi a Sivir Eu tipo Insta forcei a luta Pra cima dela Mas Não tem como Pegar a Sivir No movimento speed Aí não Trandor Esse vai ser um burro Esse cara é burro Pra caramba Esse cara Isso Agora sim GG GG é o player É isso aí galera Esse daí foi a partida Do Vladimir Fiz muita merda Eu e meu time todo É muito complicado Solo kill é isso Às vezes você tem que Se adaptar totalmente Durante o jogo E às vezes é isso Basta uns leases Do outro time Pra você poder chegar E encerrar o jogo Então é isso aí galera Olha só Fui top damage Da partida Pera aí Não Ah Fui Fui Dei mais ano Que a Sivir Então é isso aí Se você curtiu o vídeo Não esqueça de deixar O seu like aí Comentar alguma coisa Fala o que você achou Fala qual campeão Você quer que eu jogue Na próxima partida Né Galera fazendo aquela Discussão padrão Aqui de final da partida Mas é isso aí Um grande abraço E valeu